A Expo Flor teve início ontem e, segundo os organizadores, está tendo uma boa adesão por parte da população. Com certeza é um grande sucesso, é um evento que o Rotary já tem uma tradição, 11ª edição, e nós estamos muito felizes, porque a visita pública é muito grande, e temos algumas novidades, tipo o workshop de orquídeas, que vai acontecer amanhã, às 4h30 da tarde, que é a entrada franca, todos estão convidados para participar, é na parte superior aqui do pavilhão, e quem quiser aprender como manusear, como plantar, como cultivar orquídea, nós teremos esse evento de amanhã. E a feira vai até domingo, então um convite para que as pessoas venham participar conosco, o pessoal da região, venha visitar a Expo Flor, que está muito legal este ano. Esse é um evento tradicional realizado através do Rotary Clube de Pato Branco. O Rotary tem o lema principal de servir ao próximo, o nosso clube, os nossos rotarianos aqui de Pato Branco, também não é diferente. Nós este ano temos um foco bastante grande com o Gama, uma parceria para atendimento dos equipamentos hospitalares, desde cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares. Então, cada planta que cada um dos nossos munícipes comprar, estará ajudando nessa feira e nessa ação. Além das flores que estão sendo comercializadas na Expo Flor, algumas instituições, como o Instituto Gama e também a Missão SOS Vida, estão participando do evento, comercializando seus produtos para então arrecadar fundos que serão destinados em projetos futuros. Estamos aqui com a loja de chocolate, lembrando também que a loja de chocolate é mais um pilar que ajuda a manter a casa, a casa de apoio Gama. E temos já alguns produtos aqui, já temos o panetone, já estamos adiantados porque tem aquele pessoal que gosta de comer já antes do tempo, antes do Natal já temos então comercializando o panetone, temos vários produtos aqui, lembrando que a feira então também é até domingo, né? Quem ainda não conhece os nossos produtos, né? Nós estamos convidando a vir conhecer nossos produtos. Ele começa com 36% de cacau, até 50% de ótima qualidade. Estamos aqui, estamos lá na Missão SOS Vida, nós temos bolacha, temos pastel, bastante pastel, gostou, todo mundo está comendo bem, né? Com refrigerante, cafezinho quentinho, com leite, com açúcar, sem açúcar. Temos pão à tarde, vamos ter cuca também. É tudo feito lá pelas mãos eternas na Missão SOS Vida, sabe? Então lá não tem ninguém contratado, nós trabalhamos na Missão por amor à camisa, sabe? Todos os piados estão aqui, tudo pelo amor à camisa. Então nós fazemos umas coisas, tudo para a Missão, para ajudar o povo que precisa de ajuda, né?